Ele chegou. Lucas Romero desembarca em BH para assinar volta ao Cruzeiro. Volante era desejado pela China Azul e chega para sua segunda passagem pela Raposa. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. Um dos reforços mais aguardados pela torcida do Cruzeiro para esta temporada já está na área. O volante Lucas Romero, de 29 anos, desembarcou em Belo Horizonte no início da tarde desta quinta-feira, dia 4, para selar seu retorno ao clube estrelado, após mais de quatro anos. O jogador argentino estava no León do México, time que era treinado por Nicolás Larcamón, que será seu comandante na Raposa. Ele chega para realizar exames físicos e médicos, e assinar contrato. Alguns torcedores compareceram ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, para recepcionar o El Perro, considerado ídolo por muitos deles. Raça em campo e poder de marcação fizeram a China Azul ter identificação com ele. Lucas Romero vestiu a camisa celeste entre 2016 e 2019, onde conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil. Ao todo, El Perro disputou 149 jogos oficiais e marcou três gols. Revelado pelo Vélez Sarsfield, o atleta saiu do Cruzeiro para fechar com o Independiente, em agosto de 2019. Foi contratado pelo León para a temporada de 2023, onde era considerado titular. Até o momento, o Clube Mineiro anunciou três contratações, os zagueiros Eivaldo e os atacantes Rafa Silva e Gabriel Verón. O atacante argentino Juan de Neno chegou a Minas Gerais nessa quarta-feira dia 3, mas, assim como Romero, ainda não foi oficializado. E aí, torcedor? Tá feliz em ver o El Perro vestindo novamente a camisa do Cruzeiro? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui!